O Brasil das Gerais está de volta, hoje falando sobre uma importante reserva hídrica de Minas Gerais, o quadrilátero Aquífero. Debaixo da Serra do Gandarela se esconde uma grande riqueza, água que ajuda no abastecimento de toda a região metropolitana e chega também nas casas dos moradores de Belo Horizonte. E um desses moradores está aqui comigo, a gente estava conversando já, começamos no final do segundo bloco, né, senhor Nonô? Faz um trabalho aí belíssimo de cuidar de uma nascente. Conta pra gente como é que começou essa missão. É como eu já havia falado, nós começamos em 1991. O local estava muito sujo, muito assoreado. Mas era um terreno que pertencia à família do senhor? Pertencia, mas é o fundo de vale. Então tem a casa de minha mãe que dá para o fundo de vale, mas tem casa dos vizinhos que dá para aquele fundo de vale. Então naquele fundo de vale corre água. Mas aí começou simplesmente de uma vontade mesmo, senhor? Uma vontade, porque estava muito sujo, então eu resolvi limpar. Eu esperava que eu fazia esse trabalho mais ou menos seis meses. Depois eu estou fazendo esse trabalho há 25 anos e não terminei de fazer o trabalho. O trabalho não termina. Não tem fim? Não tem fim. O trabalho não tem fim. Então eu iniciei esse trabalho, estou fazendo até hoje. Agora, com a chegada da... E o que o senhor encontra? Todo tipo de... Ah, fui no local, fui encontrar tudo. De lixo? Eu até brinco que, por exemplo, de um choval de uma noiva, a única coisa que eu encontrei lá foi aquela coisa que ela coloca na cabeça. Como é que é? A grinalda. A grinalda. O resto foi tudo. O resto nós encontramos tudo, viu? E não para de chegar, né? Ela não para de chegar. Até que o indivíduo para de julgar. E de onde que vai essa nascença, seu Nonu, que começa no seu terreno? Ela começa... Onde que ela vai? É um corgo. É um corgo dos Joins, muito pequeno. Porque esse corgo, eu acredito que esse corgo, ele nascia anteriormente na Serra do Curral. Mas depois foi fazendo loteamento no bairro Paraíso, aqui foi aterrando, aterrando, aterrando. Hoje ele tem mais ou menos 320 metros. E ele é fluente da margem esquerda do corgo da baleia, que é fluente da margem direita do Arrudas. E o Arrudas é fluente do Rio das Velhas e São Francisco, né? Então ele faz parte da bacia de São Francisco. Às vezes eu até brinco, eu solto uma água lá, eu falo, agora eu estou mandando essa água para o Norte. Não mando água só para o Norte, eu mando água para o mundo todo. E aí o trabalho do senhor começou, como é que o trabalho do senhor começou a aparecer? Começou, as pessoas se interessaram? Não apareceu não, eu fui trabalhando em 1900, parece 1999, eu fui, entrei na relação das pessoas mais limpas de Belo Horizonte. O indivíduo me indicou lá, que negócio, vocês olharam lá, e eu fui fazer um trabalho. Depois eu conheci a Mércia, depois eu entrei no projeto Manoelzão, e aí eu fui aperfeiçoando. Nós fizemos alguns cursos no projeto Manoelzão. Eu, por exemplo, naquele tempo, eu não era preocupado, por exemplo, com... Eles me ensinaram, ensinaram para a Mércia Manoelzão que tinha que fazer algumas bacias de infiltração de água. Bacia de infiltração de água é um buraco que se faz no solo, para que a água corra e entra no solo. A água tem que entrar no solo para que depois ela vá para os rios. Olha, os rios brasileiros todos dependem da chuva, do período chuvoso. O único que não depende só da chuva é só o Rio Amazonas, por causa dos Andes. Mas o resto tudo depende da chuva. Então essa chuva tem de cair e tem de penetrar no solo para correr para o rio. Se nós temos uma cidade toda, não é uma cidade impermeável, que a água não entra no solo, dá sério problemas e dá problemas nas grandes enchentes, é exatamente isso. Nós precisamos de que essa água entre no solo e para isso nós precisamos de ter uma boa cobertura vegetal. É o que o Paulo estava falando no primeiro bloco, né Paulo, da água da chuva. E para onde que essa água armazenada vai? Até chegar à nossa casa. Na verdade, o aquífero, que é aquela água subterrânea que vai sendo armazenada no período de chuva, ela vai cedendo a água lentamente para que no período de seca os rios não morram. Os rios, na realidade, eles são, em última análise, um produto dos óleos d'água que vão se juntando, se juntando, formam um rio, um pequeno rio, depois um outro, e no final temos, por exemplo, um caso específico do nosso aqui, do Rio das Velhas. Então, o importante, Patrícia, é que há que haver um equilíbrio entre os serviços ambientais, que é o termo técnico que a gente usa, para todos esses elementos que pertencem à questão da segurança hídrica. Então, a gente tem que preservar os topos de morro, que são as áreas de preservação permanente, isso, a nossa legislação já fala sobre isso, quais são as áreas de preservação permanente? Topo de morro, nascentes, são os óleos d'água, as matas ciliares, todos esses elementos são importantes para que a água seja preservada, para que ela não desapareça, porque a água pode desaparecer. E a gente acabou de passar por uma crise hídrica, não só aqui em Minas Gerais, como em outros estados, então, acho que não tem momento mais oportuno para a gente falar dessa questão de segurança hídrica, né? Exatamente. Inclusive, é o seguinte, Patrícia, o modelo econômico, ele está prejudicando a segurança hídrica de várias formas. O que é segurança hídrica, exatamente? Segurança hídrica é o direito, é um termo que a gente pega emprestado, é segurança alimentar, que é o direito que as populações têm de ter acesso à quantidade e à qualidade, no caso, segurança hídrica, então, a água. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as três regiões metropolitanas que mais sofreram com essa crise, que não é exatamente uma crise de chuva. É muito importante que a gente coloque isso. É claro que a chuva diminuiu, mas não é o problema da chuva em si, ou seja, não é só o quanto choveu a menos, é o que se faz com a chuva que cai. Em cada lugar, respeitando o seu modelo econômico local, você vê que todos eles têm algo em comum, que são as zonas de recarga que estão sendo destruídas, e uma vez destruídas, não são recuperáveis. Por exemplo, o que o senhor não colocou. O homem não pode destruir aquilo que ele não tem capacidade de reconstruir. E você sabia que muitos rios e córregos que cortam as cidades estão cobertos e ficam embaixo de grandes avenidas e ruas? E aqui em Belo Horizonte a gente encontra vários exemplos. Vamos entender melhor essa história. Muitas vezes a população nem se dá conta que ela está passando por cima de um córrego. O projeto da canalização dos anos 60, 70, por exemplo, foi tão intenso, a propaganda foi tão forte, que parece que suprimiu até um pouco da memória desses córregos. Era uma etapa tão forte a ser superada que eles acabaram entrando quase no crescimento, eles foram extintos da vida urbana, lamentavelmente extintos. Então, muitas vezes a gente está caminhando pela cidade, como, por exemplo, você sai do Museu Histórico Cabelo Barreto em direção ao centro, você passa ali pela Rua São Paulo, Barba Leodora, Rua Curitiba, você não sabe se está passando por um caminho do córrego do Leitão. Então, poucas pessoas atinam para esse fato. Então, nem se tem o conhecimento que esses córregos estão ali. Então, vários projetos de educação patrimonial tocam nesse assunto. Aqui havia um rio, enfim, para o conhecimento, para você ter uma memória desse córrego que você nem conheceu. Vários documentos, por exemplo, do Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, do Museu Histórico Cabelo Barreto, de outras, mostram esses córregos na vida urbana da cidade ainda. Interessante que eles, para essa geração que nasceu nos anos 80, acho que como nós aqui, por exemplo, a gente nem teve a oportunidade de conhecer esses córregos na vida urbana. E olha, a gente visitou uma outra cidade mineira, onde a degradação prejudicou e muito o abastecimento de água. Dá só uma olhada. Seu Genésio e Paulo Ourinho ficam satisfeitos demais quando a chuva chega. Hoje em dia, é só assim para ver tanta água no córrego do Feijão, que fica no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Se você achou, a sua horta estava lá sequinho. Para quem não conheceu, é difícil imaginar, mas a água cobria todo esse pedaço aqui. O córrego do Feijão era uma maravilha. Era onde nós pescavamos, saía às 6 horas da manhã, ia para o córrego e voltava a comer um quilo de lambari. Quer dizer, ainda dava para fritar para o almoço. Hoje, se você encontrar aqui um lambari, eu te dou 10 quilos de salmão. A troca de um lambari. Porque a água do minério acabou com tudo. O córrego começou a minguar há cerca de 10 anos. Foi depois que uma mineradora construiu uma estrada na cabeceira das nascentes. A obra afetou o lençol freático. Com o passar do tempo, nós dizemos, feliz por vir emprego para a localidade, mas infeliz porque nós não sabíamos, então, naquela época, que esse emprego ia dizimar tantas vidas. Neste outro ponto, o leito do córrego vazio agora é um vão. É o mesmo curso d'água, mas aqui ele leva o nome de samambaia. A água que hoje está vermelha abastecia toda a região. A água só chega na casa dos moradores porque, depois que o córrego praticamente secou, o Ministério Público exigiu que a mineradora garantisse o abastecimento. Essa água vem de um poço artesiano que fica dentro da sede na mineradora, lugar onde os moradores não têm acesso. E, além disso, o que chega aqui na torneira nem sempre é o suficiente. Quando eu venho para cá, a água é direta aqui. O destino do povoado preocupa os moradores. Eles se perguntam o que vai ser do feijão sem o córrego. A resposta, a gente sabe, não cai do céu. Mas a faixão, Deus está cooperando com você. Mas de uma coisa, eles estão certos. A água morreu aqui, mas a perda não tem fronteiras. O nosso governo ainda não se acordou que a água é a vida. Mas, então, um dia eles vão ver. Eles não vão ver quem é os mais velhos, mas os seus netos vão pagar por isto. Porque tem uma frase dos antigos que os pais roubam, os filhos comem e os netos morrem de fome. O seu nonô trouxe aqui um belíssimo exemplo, né, Teca? Como é que você se sente vendo uma pessoa como o seu nonô, já um senhor, ter dedicado tantos anos da sua vida? E nos dar um exemplo como esse. É exemplar, né? Porque eu gostaria que os nossos gestores públicos fossem o seu nonô. Porque eles teriam esse cuidado e essa percepção de que lugares ou nascentes ou água que está no território é tão preciosa que nós não temos como refazê-la. Então, nós teríamos que tomar as nossas decisões a partir desse conceito, a partir desse modo que o seu nonô está vendo o assunto. E nós não vemos isso em quem tem o papel principal. Porque não adianta a população economizar 30%. Mesmo que a gente diminua para 10%, se continuar se perdendo as nascentes, os territórios que são aquíferos, essa capacidade do quadrilátero aquífero continuar tendo água, nós podemos economizar 100% e não vai ter água. Teca, você acha que é possível a gente pensar em novos modelos de desenvolvimento econômico nessas regiões que dependem muito da extração de minério? Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque, na realidade, se a gente for olhar a própria história, já havia outros modelos, né? A gente sabe que as regiões de Minas têm outras possibilidades, só que a diferença é que elas não são apoiadas pelos governos na forma que a mineração é. Então, tem regiões nossas aqui no quadrilátero que tem muito pequeno agricultor familiar, tem apicultor, como no caso da Serra do Gandarela, tem pequenos empreendedores. Então, as alternativas, elas estão já na população de Minas, porque existem várias vocações e até no próprio território, pelas suas características. Seria uma questão de priorizar para que essas outras possibilidades, elas se concretizem. Então, por exemplo, no caso do Parque Nacional do Serra do Gandarela, a gente tem hoje um estudo, feito voluntariamente por vários especialistas, que mostra que até economicamente vai dar muito mais receita de geração de renda e movimentação de dinheiro nos municípios do entorno do Gandarela, através da preservação daquele lugar, porque aí permite agricultura, para trazer para Belo Horizonte um hortifruti e grangeiros com qualidade que vêm de São Paulo, o artesanato, o pequeno empreendedorismo de recepção de turistas. Então, há muitas possibilidades nessa nossa região. Não é verdade que a gente tem que continuar refém da mineração. Isso que é o que nos é trazido para nos deixar refém, que é a única saída para a gente ter empregos. E não é verdade. Sabe que você vai encontrar esta semana no nosso canal do YouTube um conteúdo exclusivo sobre o trabalho que os moradores de Rio Assimes estão fazendo. É o chamado Turismo de Base Comunitária. Eles recebem visitantes interessados em conhecer as belezas da Serra do Gandarela e o dia a dia das comunidades que vivem no entorno. Acesse o nosso canal e veja. Tenho certeza que você vai gostar. Para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem. Senhor Nonô, o senhor que veio aqui hoje com tanto carinho contar um pouco da sua história para a gente. Que conselho você dá para quem está em casa, que quer também fazer a sua parte? Vamos cuidar da natureza, porque a natureza é nossa. E não precisa de muito, né? Para começar. Não precisa de muito. Só vontade. É ter cuidado com ela e ela está sempre a nosso dispor, desde que nós tivermos cuidado com ela. E é gratificante para o senhor? É gratificante para mim e para as pessoas que lidam nesse setor. Vê o seu trabalho multiplicado, né? Estão procurando melhorar a vida, procurando melhorar a honestidade, a humanidade com a honestidade. É isso aí. Teca. A minha mensagem é que o bem mais precioso é a vida. E a gente recebeu das antigas gerações um lugar belíssimo, que é o Brasil, que é Minas Gerais. Então, nós temos que mudar radicalmente a nossa relação. Temos que fazer com que isso seja feito por nossos governantes. E a água vale mais do que qualquer outra utilidade que possam inventar economicamente. Então, a minha mensagem é que a gente deve continuar lutando muito para que a gente seja Minas de Águas, Minas de Pessoas, Minas de Cultura. E não esse título que Minas tem que minerar. Temos que acabar com isso urgentemente. E o Paulo, que também é carioca e também minerou, já está aqui há muitos anos. Isso, exatamente. O que você disse da gente? Mas eu diria que é uma mensagem para a população. Não se deixe levar para o discurso de que, para se ter celular, carro, avião, é preciso se destruírem os santuários ambientais, em especial os santuários hidrológicos, os santuários hídricos. Porque a conversa não é essa. A conta é diferente. Nós não podemos nos manter, depois de 500 anos de exploração de vários ciclos econômicos, todo mundo sabe. O ciclo do pau-brasil, depois tivemos diamante, borracha, café, cacau, todos esses ciclos que não nos levaram a grandes topos. Nós ficamos sempre embaixo, vivendo sempre na expectativa de ter um novo ciclo. No caso mais específico dos minérios, minério não dá duas vezes. Então, além de tudo isso, é uma atividade que mexe com commodities. E não existe histórico no planeta de um país que tenha se desenvolvido quando a sua economia está baseada fortemente na exportação de commodities. Inspire-se nessas três pessoas que estiveram aqui com a gente. O seu nonô, que cuida das nascentes em Belo Horizonte. Até que o Paulo, que são incansáveis defensores das serras e das águas de Minas. Muito obrigada mais uma vez pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho.